Olá a todos, eu sou o Kufa Gray e atualmente vocês devem ter me visto nas cheerleaders ou no clube do coral, o que até na minha escola não é visto com bons olhos. O clube do coral aqui é mais o alto do que qualquer outro clube. Acho que até o clube de matemática não é tão piada quanto nós. O que eu não entendo, pois em High School Musical parece que os alunos de lá vivem em música constante. Isso não é lá muito real. Quem iria adorar um bando de alunos que cantam para tudo? E no caso deles, tudo mesmo. Eles cantam até para convencer os amigos a jogarem basquete. Onde já se viu? E uma observação, eles não são um clube do coral. Apenas saem pulando nas classes e cantando corredores afora, quando entram de férias escolares, por exemplo. No final do ano passado, eu admito que fiquei assustada quando os vi pulando e cantando pela escola. E depois dizem que o Glee é igual ao High School Musical. Nós somos geeks, nerds, losers. Nós do clube do coral somos os excluídos da escola. Cantamos somente para os campeonatos regionais e ainda assim sofremos bullying. Isso é tão injusto comparado com eles. Ah sim, com exceção de eu, é claro, que faço parte do clube do coral, mas não sou o loser. Afinal, eu sou a capitã das líderes de torcida e só estou nessa para ajudar o meu namorado e afastá-lo de uma fracassada que vive despindo com os olhos. Enfim, já o High School Musical, todos parecem ser bem populares de um modo estranho. Até porque antes já se viu o personagem principal da série cantar no meio do campo de futebol porque está chateado. Ele não tomaria uma bolada no meio da cara fazendo isso? Libero, 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 libero sim. Certamente, se um de nós cantássemos isso no meio do campo, tijolos seriam atirados. Enfim, mudando de assunto, estou aqui também para apresentar-lhes a mais nova música do clube do coral do Colégio Marquimli. Preparem-se, com certeza mal poderão esperar pelo verão depois de escutarem. Estou na praia toda bronzeada, você é parça e me chama a atenção No verão faz calor, é só alegria e diversão Garota na chuva, outro verão Garota na chuva, seriam atentos a mão Garota na chuva, outro verão